e fala galera do sétimo ano beleza bom estou aqui para mais uma aulinha aulinha de geometria hoje tá aqui ó no quintal da minha casa olha ali a praia coisa linda maravilhosa né galera então vamos lá curtir mais essa aulinha aí vou pedir ajuda dos senhores e das senhoras abra um livro aí ó lá no módulo 4 na página 153 módulo 4 página 153 tá vou aqui ó fechar o meu vídeo porque vocês sabem que trava tudo né vou apresentar a minha tela aqui para vocês e assim que aparecer aqui a gente já começa a aula tá tenho certeza que já deu tempo de todo mundo abrir o livro aí né lembrando módulo 4 páginas 153 aí galera ó para mim aqui já está aparecendo que está apresentando e aqui nessa página nós vamos falar sobre área de alguns polígonos eu vou falar da área do retângulo do quadrado do paralelogramo e do triângulo tudo bem então vamos passo a passo um por um para gente ver como é que faz show aumentar minha tela para vocês show dá o meu zoom aqui pronto pronto perfeito vamos lá galera falar da área de alguns polígonos neste tópico como eu falei veremos como determinar área de triângulos e quadriláteros e os quadriláteros que nós vamos trabalhar a área do retângulo e quadrados então vamos começar com esses dois falando primeiro do retângulo então vamos observar aqui ó o retângulo a seguir construído em uma área quadriculada nós vamos reparar que esse retângulo tem quatro centímetros de comprimento e três centímetros de largura ou quatro centímetros de base e três centímetros de altura tudo bem galera ó base e altura fica muito mais fácil tá e aí a gente sabe que cada quadradinho desse aqui ó tem área igual a um centímetro quadrado né que eu tenho três ó medidas e aqui tem quatro então um vezes um dá um centímetro quadrado então logo a área desse triângulo é 12 centímetros quadrado basta a gente contar aqui a professores se for um quadrado muito grande eu vou ficar contando um por um não galera sabe por que você não vai contar porque agora eu vou te ensinar como calcular isso daí de uma maneira bem simples e bem fácil então aqui a primeira coisa que você vai fazer é lembrar da formulazinha a fórmula para calcular a área de um retângulo é bem simples e bem fácil basta você fazer o base vezes altura base é o que está no chão opa e altura é o que está subindo então aqui ó nós temos a base e a altura lembrando que essa medida aqui ó de quatro centímetros é igual a essa aqui embaixo né que é um retângulo então galera quando eu for calcular isso daí mas eu fazer base vezes altura qual é a base 4 centímetros vezes a altura que vale 3 centímetros e aí se você fizer ó 4 vezes 3 você sabe que dá 12 centímetros vou até colocar de amarelo olha aqui galera ao quadrado porque eu estou falando de área então sempre tem que colocar esse doisinho aqui tá então pode ser centímetro quadrado decímetro quadrado metro quadrado depende muito de cada figura que você tenha ok bom então ó para terminar de um retângulo basta multiplicar base vezes altura tá e aí nós temos o quadrado o quadrado galera ele é um caso particular de de quadrilátero porque todos os lados de um quadrado são iguais são idênticos então para calcular isso daí basta você fazer o seguinte olha aqui ó vamos lá deixa eu só fazer o desenho de um quadrado aqui para vocês nós temos aqui um quadrado e eu vou falar para vocês que nesse quadrado os lados dele aqui ó vale 3 metros e aqui ó 3 metros então para calcular a área de um quadrado é base vezes altura só que os lados não são iguais então eu posso escrever a seguinte fórmula lado vezes lado ou lado ao quadrado que é a mesma coisa na verdade então se eu quero determinar a área desse quadrado basta eu fazer assim ó a área é igual 3 metros vezes 3 metros ou 3 metros ao quadrado né então quando eu fizer ó a área vai ser igual 3 vezes 3 9 metros ao quadrado bem simples bem fácil isso daí e galera não se esqueçam de colocar esse doisinho aqui tá tá ele é de fundamental importância se você não colocar ele vai dar errado ok então precisa colocar o doisinho aí para não perder ponto bom vamos continuar aqui vamos falar agora da área do paralelogramo olha que coisinha linda maravilhosa galera o paralelogramo ele é bem simples e bem fácil vamos fazer o seguinte vamos pegar esse paralelogramo aqui ó e vamos cortar vamos tirar essa parte dele aqui tá vendo ó eu vou tirar essa parte dele daqui ó tá então para tirar isso daí eu vou fazer assim ó tirei e aí que que eu faço com essa parte que tava aqui esse triângulo eu vou jogar aqui ó desse outro lado e aí eu vou formar essa figura aqui ó ó eu tirei aquele triângulo de lá e joguei ele aqui repara que aqui dentro eu tenho um novo triângulozinho não é verdade ó que bonitinho ó isso tudo aqui é um retângulo não é verdade galera então para calcular a área de um paralelogramo basta eu fazer a mesma coisa que eu estou fazendo para todos base vezes altura e num paralelogramo a altura ela pode vir aqui do lado de dentro ó tá ou essa altura ela pode vir do lado de fora da figura tá ou a altura ela pode ser indicada é no exercício então vamos pegar como exemplo aqui ó deixa eu fazer aqui um rascunho para a gente pegar um exemplo claro que não tá bonitão mas imagina que isso daqui é um paralelogramo e aí eu falo para você ó que a altura que é o de um ponto ao outro aqui ó opa eu vou falar para vocês que essa altura aqui ela vale 5 centímetros então deixa eu colocar aqui ó 5 centímetros de altura e a base dele vai valer 4 centímetros pronto então se eu quero determinar sua área basta eu fazer aqui ó base vezes altura então a área vai ser igual 4 centímetros vezes 5 centímetros 4 vezes 5 eu sei que dá 20 centímetros quadrados de novo você acabou de determinar a sua área olha aqui ó não se esqueça de colocar o 2 indicando que isso é uma medida de superfície de área beleza beleza bom e para finalizar nós temos aqui ó a área do triângulo tá então a área do triângulo galera é muito simples muito fácil basta você multiplicar a base pela altura e dividir isso daí por 2 então ó para determinar a área de um triângulo base vezes altura dividido por 2 sempre nunca vai ser diferente tá e aí você tem aqui ó um triângulo que a sua altura pode estar do lado de fora ó nesse caso aqui ela pode estar do lado de dentro olha aqui ó sua altura ela pode estar do lado de fora ele pode criar aqui ó a altura desse triângulo vai daqui até aqui entendeu ele pode representar e ela também pode ser um dos lados do seu triângulo por exemplo tem triângulo que ele é assim ó e aí um dos seus lados é a altura e o outro lado é a base tudo bem galera então a altura do triângulo ela pode estar em vários lugares diferentes ou ele pode falar para você no exercício a considerar a altura desse triângulo tanto então olha aqui um exemplo vamos ter aqui um triângulo claro que de preto ele não vai escrever ali né então aqui ó vamos dizer que a altura desse triângulo aqui vou falar para vocês que vale 3 metros e aqui a base vale 7 metros se eu quero 7 metros não vou botar aqui 8 metros pronto para ficar um número melhor então quando eu for calcular isso daqui eu vou ter que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2 sempre essa daí a fórmula sempre então você faz o seguinte ó quem é a base? é o 8 a área é igual a 8 altura vale 3 dividido por 2 e aí você tem que a área é igual 8 vezes 3 24 dividido por 2 ó a área é igual a 12 olha que coisa linda galera bem simples né só que como é metro a gente tem que colocar o que? metro vou até mudar a cor olha aqui ó ao quadrado não se esqueça do 2 tudo bem galera? bem simples e bem facinho hein então essa daí foi a aulinha de hoje para vocês capricharem aí agora tem a página 155 vamos lá abre aqui 15 aliás a página 155 né para vocês capricharem aí e resolverem todos esses exercícios tá galera? é só para praticar mesmo beleza bom muito simples muito fácil isso daí vamos voltar aqui para a nossa tela inicial deixa eu finalizar a apresentação abri a minha webcam aqui vamos lá prontinho galera bom espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido a matéria tá? qualquer dúvida vocês sabem a gente está lá na escola podem entrar em contato que a gente ajuda vocês tá galera? bom vou me despedindo dos senhores e das senhoras vou ali atrás agora dar uma surfada de boa dar uma relaxada tomar uma aguinha de coco galera grande beijo um grande abraço até a próxima aula fui que fui eu vou te fazer a viagem de couper vamos lá